No Tag de Volta, hein, galera? Vamos pra mais um vídeo. E dessa vez, vamos ver os bastidores de Grêmio 3, Juventude 2. E, cara, a minha voz tá desse jeito, é por causa desse jogo. Que jogo, meus amigos! Que jogo! Vamos ver, então, tudo como é que foi entre os bastidores do Grêmio, né? Os jogadores, treinador, dirigentes, o que foi feito para que o Grêmio ganhasse essa partida, entrasse com essa alma, com essa força, com essa energia, além de, claro, a força da torcida que eu já mostrei no vídeo anterior. Tá aqui no canal, o vídeo completasso, um vídeo, cara, é uma hora de vídeo. Cara, tá sensacional, sério mesmo, assiste lá, prepara a tapipoca, aquele vídeo também ficou, ó, mano, sensacional! Mostrei o pré-jogo, mostrei durante o jogo, tudo, 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 a torcida participando, colaborando, foi sensacional! E antes de começar esse vídeo, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Lembrando que, nele, vocês conseguem ver todas as notícias que tá rolando no mundo da bola, conseguem assistir os jogos da Bundesliga ao vivo, acompanhar tabelas de qualquer campeonato e muito mais! Então, baixe aí, tanto pelo QR... Opa, aqui, aqui deve estar aparecendo o QR Code pra vocês, ou pelo link que está na descrição. Bora pro vídeo, então, velho! Porque eu não assisti ainda, a gente vai fazer esse react aqui, né, juntos! Ah, e podem ver, ó, mano, tô com o meu bonezinho novo. Deixa eu até inverter a câmera aqui. Eu acho que a câmera tá invertida e vocês não estão conseguindo ver direito. Mas o bonezinho aqui do canal, que chegou ontem, mano, tô muito feliz com esse bonezinho, na moral. Aí, agora sim, ó, agora tá do lado certo. O bonezinho aí, ó, no Tag Foot, em breve, à venda. E o pessoal aí, mano, se tornem membros aqui do canal, que isso aí ajuda bastante. Fechou? Bonezinho daquele jeitão, gurizada. Bora, então, assistir a este... A este... A estes bastidores de Grêmio contra Juventude. E bora lá! Jogadores, tudo chegando, daquele jeito. E a bola do Brasileirão. Eu fico imaginando, né, gurizada, se eles tinham a noção... Deixa eu até baixar um pouco aqui. Se eles tinham a noção que a torcida ia se fazer presente da forma que foi. Com a energia, com a energia que contagiou. Tá ligado? Com a arena pulsando. Nossa, mano, foi sensacional, irmão. Foi sensacional. Passou, lançou, já vem na cobertura, já ajuda. A nossa marcação vai ser em cima. Aí, agressivo, agressivo. Um pouco mais, um pouco mais de todo mundo. Rafinha falando. Eu acho. Se liga nos detalhes, todos os detalhes. Não, não, Rafinha tá ali. Eu já não meia, eu acho. Agora cortei. Vai dar certo. Top, velho. Bora! O Kahneman ali, encucado, Kahneman. Aquele jeito. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. O Kahneman é monstro demais, né, mano? O Kahneman é muito monstro, velho. Dentro e fora de campo. O cara mal, velho. Mal e tá entrando nos jogos. Olha aí, meu mano aí. Olha, meu mano. Olha, meu mano, olha, meu mano. Ah, meu mano, aí, ó. Quem diria, hein? Quem diria que ia meter ele em gole? Meter ele em gole? Vídeo, vídeo. A torcida se fez presente, hein, mano? A torcida se fez muito presente. Na moral, velho. O Kahneman é outro. O Kahneman é outro. O Kahneman é outro. Hoje, é partida de hoje. Começa essa ataca. Todo mundo jantar. Mas tem que ser hoje. Hoje. O Kahneman é outro, né, cara? O Kahneman precisa renovar, velho. Esse cara respira a Grêmio, velho. Esse cara respira a Grêmio, velho. Sensacional, velho. Sensacional. O time do Grêmio foi outro, cara, com a força da torcida. E claro, né, cara, vamos dar também os méritos aí aos jogadores, aos dirigentes que chegou, né, o vice deles, Abraão, ao Mancini, que abraçou o Grêmio nesse caos todo. Eles também têm seus méritos, né, também têm seus méritos. Abraão, 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 Abraão! Abraão! Calma! 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 Sensacional, trazida ali. A primeira aqui na hora, na hora. Sensacional, sensacional. Até o final, hein! Até o final! Até o juiz não ficar, não paramos, hein! Até o final! Não abandonamos! Bora! É o Kahneman. Kahneman monstro, né, cara? Já falei, digo e repito. Começa, confia, corre um pelo outro, se doa, se entrega, junto, não tem mais eu, é nós, nós, nós! Vamos ganhar o jogo hoje, cara, vamos todo mundo junto! Cara, é esse o espírito, cara, é esse o espírito. Jeromel nem ia pro jogo, mas tava ali no vestiário, tá ligado? Nem foi pro jogo e tava nos vestiários, apoiando, motivando o time. E o Rafinha, sem palavras, né, cara? O Rafinha é um líder, cara, é um líder. Ih, joga muita bola, né? E vem mais isso, joga muita bola. Atenção, rebote do goleiro, já tá a favor como contra. Hoje começa um novo ciclo pra gente, tá? Confiantes, acima de tudo, confiantes, podem pra fora, tá? Vambora, 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 vambora. Pessoal, tranquilidade, pessoal. Joguem felizes, sejam felizes dentro de campo, joguem o que você sabe. Vocês todos são craques, acreditem em todos vocês. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 vambora. Denis Abraão, cara, Denis Abraão foi uma das melhores contratações do Grêmio esse ano, hein? Que vice de presidente. Agora temos um vice de presidente. que diferença que diferença outro clima energia maravilhosa outro Grêmio em campo outro Grêmio em campo Marcelo Oliveira apareceu ali Marcelo Oliveira e vocês podem ver que o clima não estava de festa o clima era tenso o clima era de precisamos vencer o jogo é esse que era o clima ali que da hora velho vários takes vários ângulos vai tá coisa linda mano coisa linda e o pior o mais louco né mano foi um minutinho e pouco acho depois já veio mais um gol e a torcida foi mais ao delírio ainda caraca que nem ia ser um golaço também né olha ali ó logo depois a torcida estava comemorando e piba mais um gol do Grêmio lá ó que sensacional só quem foi sabe que sensacional e claro quem não foi quem não foi quem não foi no jogo assiste o meu vídeo anterior tá aqui no canal a energia é diferente tá lá tudo da torcida antes e durante o jogo dentro do estádio dentro ali da nas cadeiras cara sério assiste quem não assistiu ainda é uma hora mais de uma hora de cara conteúdo bem gravado bem produzido Diego Souza é foda véi não fala dos meus veinho não Diego Souza e Rafinha são foda agora vem o meu gol agora o meu gol do meu irmãozinho lá vamos lá olha o cruzamento do Rafinha certeiro 27 de peixinho nela mano que golaço ó sensacional né mano que sensacional o cara podia ter metido o pé na bola ele foi ali ó na raça de peixinho que coisa linda velho que coisa linda ser do Grêmio teve o gol do Juventude nem nos importa esses gols não mas gurizada o que eu vou falar pra vocês né é o Grêmio e não adianta assiste esse vídeo terminou assiste agora o vídeo anterior mano o vídeo lá no Grêmio contra Juventude a energia da torcida todos os bastidores antes do jogo e durante o jogo muitos recados da torcida muita coisa aí mano muito muito mesmo e mano se vocês acharam da hora o boné comentem aí embaixo cara que eu pretendo colocar pra venda e é isso aí vou fazer um sorteio pra quem for membro do canal mas o membro o membro tem duas acho que tem duas ou três modalidades de membro a modalidade mais alta tá o pessoal que tiver a modalidade mais alta de membro aqui para ir sentindo aqui no mês que vem beleza um grande abraço a todos até o próximo vídeo valeu falou fui tchau tchau tchau